Estou aqui na rua Orlando Calixto com a rua abrindo Alberto Ramos. Se contar você não acredita, pois hoje eu vou fazer um jogo completo só dessa esquina aqui. Há dois anos fizeram aqui toda a parte aqui de asfaltamento novo. Com café da Nova, bonitinho, tá? E deixaram só essa parte. E esse ano fizeram toda a oratória completa, pedimos tempo para fazer aqui e até agora nada. Hoje vamos trazer a prefeitura aqui para fazer o trabalho de inspeção, se tem algum problema ou não. A gente vai fazer esse trabalho a partir de agora. Rua Orlando Calixto, a partir do número 177. Coloque no 177, haste de sinalização abarruada. 177, calçada com degrau. 167, calçada com degrau. Na sequência aqui, 165, calçada com degrau. Na sequência, o número 157, calçada com degrau. Na sequência, 155, calçada com degrau. Aí, ó. Na sequência, 145, calçada com degrau. Na sequência, 143, calçada com degrau. Na sequência, 135 e 128, calçada em mau estado. Põe mau estado nisso. E na sequência, segue normal. Aqui, cara, mora muito mais do que mora lá no município de Borá. E o pessoal tem razão em reclamar. Por quê? É bem em frente. É só o quarteirão deles que não fizeram. Estou aqui no início da Orlando Calixto. Esquina aqui com a oratória. Põe a nossa marca, ó. Agora, com o número da reclamação. Já tivemos resposta, mas a resposta foi insatisfatória. Esse é o número da prefeitura. Vou mostrar agora o número que a gente fez na... Subprefeitura de Vila Prudente, mano. Aqui, em frente ao número 145, veja você mesmo, ó. Olha só. Mau estado esse asfalto, hein? Olha, olha o buraco aqui, olha o buraco. Buraco, rapaz. E segue na frente, ó. Mau estado. Mau estado. Aqui já fizeram até um buraco aqui, ó. E aqui, ó. Mais um buraquinho aqui, rapaz. Aqui mais um, né? Aqui tá cruel, cara. Tá cruel. Temos a galeria da Sabesp. Olha só que asfalto em mau estado. E aqui, ó. Abriram um buraco. Aqui deveria ser feito um tapa-buraco aqui, ó. Já sei que para só aí. Isso agora é o número 113, ó. Fizeram o retalho aqui, ó. Olha aqui, asfalto em mau estado. Em frente ao 113. E ali, mais um buraquinho, ó. Ximaria. Aí, ó. A gente mata a cobra. E mostra o pau a pau. Aqui, ó. Ximaria. Aí. Olha só que asfalto em mau estado. Aí, ó. E aqui mesmo, em frente ao número 113. Olha só a calçada. Em mau estado. Mau estado. Aí, ó. Calçada. Alguém pode tropicar aqui e cair. Eu acho que vai ser difícil, mas pode acontecer. E aqui, de novo, o asfalto em mau estado. Ximaria. Aí, ó. Aqui, trocaram. Trocaram toda a parte aqui. Isso aqui foi tudo trocado. Bom dia. Mas tem que trocar todo esse asfalto, porque ali foi tudo trocado. E a parte lá de cima foi tudo trocado. E só trocaram essa parte aqui, ó. Aqui é um condomínio. Aqui tem pelo menos 10 mil pessoas que moram aqui. Aí, ó. E ali é a Avenida Oratório. Olha só como é que está essa guia. Está tudo cheio de lombada. Está em mau estado da estatua. E aqui é a Avenida Oratório. Aí, ó. Avenida Oratório. Está com a Olango Calixto. Essa avenida foi feito o recarpeamento dela total. Esse asfalto é novo. Finalizando. A parte da esquina, até o final dela, fizeram a troca do asfalto. Só deixaram essa parte aqui. A Oratório fizeram completa. Só deixaram essa parte aqui. Aí eu pergunto a você. Aqui, ó. Exatamente aqui, ó. É um conjunto de prédios. Nesses prédios moram muito mais gente que Borá. O município de São Paulo. Aqui moram mais de 10 mil pessoas. Aí, ó. Ó o ônibus aqui entrando. Prefeitura, queremos que você faça o que deve ser feito. Que troque esse asfalto e dê condições das pessoas andarem. Não está tão ruim, mas está ruim. Poderia estar melhor. Não é isso? Visão. Planejamento. Resultado. Dê um like nesse vídeo. Juntos. A nós. Juntos. Eu ar Fasting. Juntos. Aqui. Teste.